Galerinha, vamos fazer um conserto rápido. O Pedro pediu pra consertar esse benção, porque, olha só, se a gente ligar ele, ó, eu acredito que seja o capacitor. O que vocês acham? Se a gente colocar uma hélice, ele não tem força pra rodar. Ah, eu não vou pra perder uma ideia. Você quer colocar isso aí? Será que ele... Olha, ele até consegue. É, mas com essa hélice que não é pesada, né? Olha! Que ansiedade. É, caramba, ela vai voar, Pedro, melhor desligar. Quando ele é, esse ventilador, ele é daquele... Que... Esse... É... É o problema do capacitor. Desliga ele. É, vamos ver. Ó, se a gente colocar a hélice... Normal. Normal. Olha aqui, ó. Ó. Não tem força, né? Ó, liguei. Olha, ele vai... Vai devagarzinho, né? Vai cair na força. Então vamos tentar trocar o capacitor, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Papai, então vai entrar os seus... Os outros que não funcionam. Aham, é, é. Vou dar uma limpada, que eles estão sujos. Minha nossa, Pedro. É uma bagunça aqui, ó. Legal, né? Ó, tá ficando cheio do ventilador, papai. Ah, é, você tá limpando aí, ó. Minha nossa. Não sei não, Pedro. Vamos testar esse cara aqui. Ó, o capacitor tá bom, Pedro. Não é o capacitor, não. Entendi. Eu vou trocar de qualquer forma. Eu vou trocar de qualquer forma. Continuar aqui, lavando. Agora ele tá no bom. Tchau. 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 Pedro descobriu o problema olha aqui ó o capacitor dele tá bom só que o fio tem que ligar aqui ó consegue ver esse aqui ó ó ele tá quebrado esse fio aqui tinha que tá ligado ali então o fio da do capacitor não consegue a energia do capacitor não consegue ir lá para o motor então já era ó arrebentou aqui eu não consigo arrumar ó ele tá sem capacitor e ó ó sem rodar tava fazendo agora ó ó da 3 ó ó ele continua igual vendo ó ele só vai funcionar assim beleza então não deu para consertar galerinha aí galerinha não ficou muito bonito porque a grade é branca né infelizmente eu não tenho grade desse tamanho preta mas pelo menos ficou seguro e ela nem encaixa direito aqui eu tive que colocar uma presilha para segurar a grade mas ela ficou bem firme adaptei também essa peça aqui da britânia de mesa de 30 de 30 centímetros mas coube tive que fazer umas adaptações né aqui ali dentro que vocês viram aqui eu tive que cortar uma partezinha que quando ele girava a cabeça aqui pegava então eu cortei e é isso aí ficou vou ligar para ver olha aí um botãozinho novo ele não é muito forte ele não é muito forte mas tá funcionando tudo e tá bem seguro tô achando ele meio fraquinho demais de repente esse ventilador esse ventilador é dos anos em 20 ele faz um ventinho uma brisa mas não é muito forte não e tá na máxima né e a gente conhece mundial né mundial é mais forte que isso então é isso aí galerinha o pedro já chegou da escola vamos mostrar para ele esse aqui mostrar aqui embaixo mesmo é o pedro ó e olha aqui ó olha aí ó eu tive que adaptar uma grade porque ela não tinha uma desse tamanho mas olha o botão Consegui encaixar o... Papai, só essa aqui, ele se dá aquele do Atlético Não, tem duas iguaizinhas Ah, então é do aquele outro, essa grande aqui Ah, então tem duas Mas aquele do Atlético quebrou a de trás, né? Ah, mas ele é legal, você também, assim Assim é legal? Gostou dele? Ele é meio fraquinho, esse cara aí, Pedro Um monte, ó, normalmente é forte E ele não tá muito forte Eu tô achando que ele é 220 Tô achando, não tenho certeza Ô, papai, tá meio estranho esse botão Tá encaixado errado, ó Tá, mas porque ele não tá encaixado errado É que esse botão não é daí, Pedro Ele é só pra girar, ó Ele não é um botão da Mondial mesmo É um botão que a gente tinha aí Daí ele não fica Mas, ó, funcionou, ó Só não funcionou tipo O negócio tipo Esse aqui tem o des... Olha Ele não tem o desligado Só vai máximo pra de 1 É, mas é aqui, ó Por isso que eu digo Ele não é daqui Aqui é o velocidade máxima Média E fraco E lá é o desligado E quando é legal usar isso Quer ligar pra ver? Vamos ligar? Bora, ó Vamos Esse daqui eu quero ver o negócio Se ele demora pra parar Ah, é? Ele até demora um pouquinho, Pedro Eu até lubrifiquei O eixo ali Mas é que ele, ó Ele é fraquinho Eu tô achando que é 220 Você tá vendo se demora pra parar? A gente tem que treinar nossos ventiladores Pra próxima batalha de ventilador Com o Pietro, né? É Ó, demora um pouco pra parar Ele demora um pouquinho, ó Mas não é muito forte, não Você vai... Você vai... Esse aí ganha, Pedro Porque esse aí você pode ficar rodando ele com a mão Se ele for parar Você pega e fica rodando com a mão O quê? Tem um botão de liga e desliga aí embaixo Olha Entendi, mas ele liga o quê? Esse é o controle remoto aí, Pedro Eu inventei para ser um botão do Arno Desse Arno aí? Tá, mas você apertou e ele não ligou Olha, deixa eu virar aqui Agora eu vou ligar Ele tá fazendo barulho Agora desliga Você nem apertou o botão pra desligar? É que ele... Ah, desliga o automático Agora sim Desligou Eu posso desligar ele automático Eu posso desligar ele automático Automático? Ah É só parar de digitar ele Que nem ele disse Tá, mas esse vídeo É desse Mondial aqui Que virou o Pouco Britânia Ele virou meio Mondial, meio Britânia Porque ele tá com a grade da frente E a capa do motor É E você tá falando do Arno? Tá bom, Pedro Então, olha E esse foi o vídeo Ele tá limpinho Galerinha Tá aí Mais um ventilador Pra coleção do Pedro Vamos dar tchau pra galerinha E vamos nessa Tchau, galera Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar Beleza E se inscrever no canal Ativar o sininho Dá as notificações Que tá aqui embaixo Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau